Das 39 amostras que estão em análise, uma amostra deu a presença de ácaro vivo. A presença de fundos foram identificados em 25 amostras. Dessas 25 amostras que tinham fundos, identificamos três fundos diferentes. Ainda não temos o detalhamento de quais fundos. Duas amostras também, ou seja, 5,1% de presença de bactérias. Ainda também para a identificação. Risco é desconhecido. Então quando a gente trabalha com risco desconhecido, o aéreo é o máximo. Então é isso que a gente pede para a população. Não abre esse pacote, não plante esse pacote. Assim como também não é só o que vem pelos correntes. Para você que recebeu material e plantou e não sabia, essas plantas, a gente agenda o recolhimento, não enviem, não transite com elas. E quando falamos nós, é o sistema de defesa do pecuário. Seja a mata, órgão federal, ou órgão estadual. É um sistema com capitalidade estadual e federal. Nós trabalhamos em estreita organização. Nos órgãos estaduais, existe uma capitalidade bem maior de atuação do que o Ministério da Agricultura. Mas isso é completamente coordenado pelo MAPO. Então esse agendamento e recolhimento pode ser feito com um órgão estadual ou com um órgão federal. A gente recolhe material e destrói. A gente recolhimento pode ser feito com um órgão estadual ou com um órgão estadual ou com um órgão estadual ou com um órgão estadual.